Olá, minhas lindas! Vamos para a receitinha? Vamos fazer essa broa de milho de fubá com polvilho na folha da bananeira? É uma delícia essa receita! Vamos assar no forno elétrico. Vamos precisar de um copo pequeno de farinha de milho fubá médio, um copo pequeno de açúcar, um copo pequeno de leite, um copo e meio de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sopa de margarina, três colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de vinagre, e duas colheres de sopa de polvilho. Vamos colocar em um recipiente o ovo e um copo de açúcar. Vamos acrescentar um copo de leite e vamos mexer. Vamos acrescentar três colheres de sopa de óleo, uma colher de sopa de margarina, vamos mexer bastante, vamos acrescentar uma colher de sopa de vinagre, duas colheres de sopa de polvilho doce, duas colheres de sopa de polvilho doce, vamos continuar mexendo mais um pouco, Vamos acrescentar um copo de farinha de milho fubá média Em seguida vamos acrescentar um copo pequeno de farinha de trigo Vamos mexer, em seguida vamos acrescentar mais meio copo de farinha de trigo Vamos mexer bastante, em seguida vamos acrescentar meia colher de chá de bicarbonato de sódio Vamos mexer e vamos reservar por enquanto, a massa já está pronta Vamos usar uma folha da bananeira, vamos limpar e vamos cortar em três partes Vamos colocar um pouco da massa em cima da folha da bananeira Vamos espalhar e em seguida vamos enrolar Vamos cuidar para não apertar a massa na folha e vamos colocar em uma forma Vamos fazer todo esse procedimento até terminar a massa, essa receita rende bastante Depois de todas elas enroladas vamos colocar na forma Vamos colocar para aquecer o forno elétrico e vamos colocar para assar por 30 minutos Está pronta essas broas de farinha de milho de fubá com polvilho Vamos esperar esfriar e vamos tirar as folhas da bananeira Que delícia essas broas, um cafezinho Hummm Macia e saborosa e rende bastante essa receita Se não é inscrito, inscreva-se e deixa teu like E aqui E aqui